Bom dia, pessoas. Eu pus aquele filtro básico pra ficar com uma carinha de quem não acordou agora. Porque agora, o pessoal, que não é hora de Deus acordar, já tá todo mundo desmontando a campanagem. E me acordaram também. Por quê? Olha que legal. Vocês sabem que minha barraca tá, né? Quebrei o pau da barraca. Pois é. Aquele dia que tinha uma perereca querendo dormir comigo, vocês lembram? Pois é. Aí eu quebrei a perereca porque eu não durmo com a perereca. Pois é. Então, o cara me acordou e me deu uma barraca. Olha que bacana, gente. Aí ontem também no evento, já vieram uns irmãos me conhecer, já me ofereceram apoio pro próximo lugar onde eu estou indo. Onde eu estou indo, vocês ainda vão saber. E pra variar, quebrei também lá um lado do meu fone de ouvido e aquele intercomunicador que eu ganhei e acabou a bateria. Mas, se viram, tá tudo andando conforme combinado. Então, pessoas, eu não suporto falar com esse capacete amassando minha cara, mas olha só. Tem uma estradinha aqui, muito ruimzinha, né? E aqui, ela tá coberta de terra, areia, pedrinhas, né? Mas é um trecho, um trechinho talvez aí de uns 8 quilômetros ou mais. E, assim, bem ruimzinha mesmo. Tipo, ruim pra quem, né? Comparado aonde? Mas, eu ando de boa, já vi trechos piores, mas tá ruim. Então, eu parei pra falar sobre isso, pra mostrar isso. Porque é perigoso você acelerar, tá? Você tá de cara com outros veículos que estão devagar, desviando, em outra mão, né? Da buraqueira e tudo. Enfim, e você se avacalhar num buraco desses aí, né? Tem muitos juntos. Então, é sempre aquela dica de vai com uma velocidade onde você tenha tempo de observar a sua frente, frear ou reduzir pra desviar e escolher o melhor lugar pra passar. Eu falei isso na época da lama, né? Porque, se não, você pode entrar bruscamente num buraco. Mas, eu quis parar, como eu tava falando, porque lá atrás tem um senhorzinho com a pá na mão, pegando as coisas aqui do canto, né? Aqui da... E aí? Não, tranquilo. Valeu, eu vi se eu tava precisando de ajuda, tá vendo? O senhor e a esposa, provavelmente. E cobrindo os buracos. E isso me lembrou, quando eu era criança, ia de Minas pro Piauí, Piauí com os meus pais de carro, passando pelo sertão e tudo. E aquele trecho era muito ruim. Então, ficavam os senhores também, pequenininhos, subnutridos com seus filhos, tudo mundo do mesmo tamanho. Porque era muito, muito, muito buraco. Meu pai passava e deixava moedinhas, notinhas de dinheiro, balinhas e dava pra ele, sabe? E aí, me lembrou. Então, eu quis parar, mostrar, falar da situação, falar dos cuidados. E lembrar essa história. Então, pessoas, eu tô aqui num lugar que chama Ponta do Mato. Tem uma pausa pra comer aqui, olha. Eu achei um super bolão de milho. E o quê? Calde cama, né? Tempo que tá nublado de novo. Fica, assim, dando uma refrescada de vez em quando. Mas o salão é sempre, né? Bem quentinho. Sai antes do meio-dia, né? O povo acordou, o povo do acampamento de evento, que gosta de madrigar. Então, peguei cedo a estrada, mas devagar, tranquilinha, muitos buracos, como eu falei no outro vídeo, né? Não dá pra eu chegar, ainda render um pouquinho, parar, fumar um cigarrinho, chegar só mais tarde pra ficar a parte toda, o dia inteiro, pilotando, né? É essa a ideia. A pausazinho aqui, pra dar uma armadinha naquela barraca ali atrás, acredita? Ela é leve, mais leve que a minha, mas deu uma a desestabilizar. Qualquer coisinha, como eu sempre falo, né? O conforto e a segurança. Mínima coisa ali, a gente já sente uma diferença, é melhor sempre se preparar antes, poder ir de boa, né? Então, se tá incomodado, para, arruma o que tiver que arrumar, e aí segue em paz. Vamos ver. Saí do evento, né, da cidade de São Paulo, do Potengi, e aí eu voltei pra 101, né, rumo a Natal, mas peguei extremos ali, na saída, e vim parar num lugar muito interessante. Já saí de novo da 101, porque tem um lugar que eu descobri, que eu vou ficar por aqui, olha que legal, no meio da rua, é um interiorzinho, cheio de dunas. Lá vou eu pras praias do interior de novo, passar aquele tempinho gostoso, pra reavaliar a vida, a mente, as emoções, descansar, descansar, né, a alma, pra seguir em frente. Pronto, pessoas, cheguei. Vocês viram a estradinha bonita que eu peguei, né, com as dunas. Onde será que eu estou, né? Onde será que a forasteira agora tá, ó, de passagem? Segredo ainda. Mas eu cheguei na hora boa, olha aqui, comer, né, comer, rezar e pilotar. Então, a gente tem que encher a barriga lá. Bom apetite, e depois a gente desvende esse segredo. Hum! Hum!